E dias atrás Não dá pra esquecer Eu tive uma sócia grande De te conhecer E você estava linda Eu não parei de te olhar Em corrente e planta Eu peguei de ver Queria colocar em você Eu não parei de te olhar 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 Dizendo pra mim Quais ela é feliz Ela é toda sua Ela é doando corrói Eu não parei de te olhar 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 Afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais Eu não parei de te olhar Eu não parei de te olhar Eu não parei de te olhar Essa dança Eu não parei de te olhar Eu não parei de te olhar E aí Eu não parei de te olhar Mas ela é da sua Tamo junto galera do Youtube, tamo junto, sucesso é pra nós Galera, esse é Show Papai, haha menino Falando de amor